Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Mas como vai, professora, como vai? Morrendo de saudade de vocês Como vai, amiguinho, como vai? Oi, turminha! Tudo bom com vocês? A nossa história de hoje está super legal É a história do patinho feio Vamos ouvir com a tia Sandra? Vamos lá? Era uma vez Uma mamãe pata Que pôs cinco ovos Quatro lindos patinhos Saíram primeiro da casca E por último Um patinho feio Mas tão feio Que dava dó Quando crescer Ficará bonito Pensou a mamãe pata Toda esperançosa O patinho Crescia E a mamãe pata Ficava muito triste Ele continua muito feio E esquisito Disse a mamãe pata Os mais velhos Olhavam com pena Os mais moços Zumbavam dele Quando chamavam ele De patinho feio Pobre patinho Vivia triste E não brincava Com ninguém Por causa Da sua feiura O patinho Preferia ficar Sozinho E estar perto Daqueles Que riam dele Um dia Resolveu Ir embora Para bem longe Daquele lugar Andou muito Pela floresta Até que anoiteceu Ele estava Cansado E com muita Fome Muito triste Com seus amigos E por isso Venceu o medo E a dor Venceu Ali mesmo De manhã Quando acordou Ainda tinha fome Andou mais um pouquinho E ouviu Um barulho De água O que será? Correu E encontrou Um lago Onde alguns Patos selvagens Brincavam Alegremente Quis falar Com eles Mas um barulho De espingarda Espantou A todos E ele ficou Sozinho Novamente O patinho Resolveu Ficar por ali Mesmo Durante um bom Tempo E se alimentar Como os peixinhos Do mar Com o tempo Foi ficando Mais forte E robusto A primavera Chegou E todos Os cisne Resolveram Aparecer No lago Um deles Viu conversar Com o patinho Ele não Acreditava Que um belo Cisne Quisesse Ser amigo De verdade Ora Olhe Seu reflexo Na água Disse o cisne O patinho Viu o reflexo E descobriu Que ele também Era um cisne Então Resolveu Juntar-se Aqueles Lindos E majestosos Cisne E viveu Feliz E feliz Para sempre Essa é a história Do patinho Feio Que se tornou Um cisne Um grande beijo E até a próxima história Tchau galerinha Tchau 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 Tchau